Vitor Hugo Mendes ativou o modo Amnésia e disparou contra o Presidente da República, João Lourenço. Ele mandou lixar, mandou para mim, todos eles. Eu prefiro dizer essa porcaria toda aqui. Eu prefiro dizer isso, que se lixe o meu conforto. Que se lixe tudo o resto. Vão para a merda vocês todos que realmente continuam a contribuir para o país estar como está na desgraça. E vão para a merda vocês todos que não dizem ao Presidente aquilo que tem que ser dito, que ele está errado. Vocês vão se comportar dessa forma até quando? Porque querem ter um cargo? Porque querem ter um cargo, andar em buracos, andar em estradas da merda? Sócios! Gente! O que é isso? Abra a mente, digam aquilo que tem que ser. Façam as lives, falem mesmo. Só não ofendam. Tá aí, minha família. Mais uma vez, o Vitor Hugo Mendes ativou o modo Amnésia. Aquele modo onde ele esquece tudo que ele já fez. Minha família, eu não sei se o Vitor Hugo Mendes tem problemas de transtornos de personalidade, não sei. Parece que a sua missão é confundir os angolanos. Como é que alguém que teve a oportunidade de olhar na cara do Jeló, não fez completamente nada, veio ao público, defendeu o camarada. Agora? Ah, porque Jeló não pensa bem. Jeló vai mal-like. Oh! A beleza mesmo existe. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui foi para vocês. Vou subir o Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, não se inscreve no canal. E deixa o seu like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona. E está cansado de ir para ali, 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 ali. Queijo. Um processo certo. Um processo bem preparado. Não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viaja. E a Real Viaja também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal. Para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei. Minha família, recentemente o Vitor Hugo Mendes voltou a surpreender os angolanos. Não foi no outro jantar. Não foi, não foi, não foi, não foi. Não foi. Não sei o Cubico mesmo. Parece que ele agora virou um coaching, um wiki e tal, motivar as pessoas, né? Para conseguirem uns cumbus. Não sei também se a ideia dele é qual, mas está a motivar uns tropas aí. Se está funcionando, está funcionando, eu não sei. Mas durante uma live que ele estava aí a falar sobre a ideia de motivação, ele tocou na questão do país. Ele criticou o João Lourenço. Os cortes da live dele começaram a circular. Por quê? Há dias, não. Há meses. E a homem estava no jantar do Jelló. No jantar que tinha como única missão limpar a imagem do Jelló. Ele estava lá. E agora está a criticar o Jelló. Isso é o que, então? Amnésia, múltiplas personalidades, transtornos, bipolaridade. É o quê? De uma pessoa queimar os seus cartuchos é fazer parte do governo de João Lourenço. Porque eu publiquei ontem no Facebook e, infelizmente, não está aqui no... Porque eu publico assim... Há coisas que eu publico no Facebook. Há coisas que eu publico no Instagram. Há coisas que eu publico nos dois sítios. Há coisas que eu publico num canal exclusivo que eu tenho no WhatsApp. Quem quiser fazer parte do meu canal do WhatsApp, pode pedir o link, que eu lhe mando o link. Então, pelas minhas contas, pelas minhas contas, o tempo médio de um ministro e um governador em Angola, são dois anos. Ou seja, o presidente da República, ele muda. Ele já fez coisas incríveis. João Lourenço já nomeou mortos. Já exonerou mortos. João Lourenço já nomeou mortos. Já exonerou mortos. E ontem, essa semana, ele foi ao BIÉ. E eu tive a ver um comentário de um jovem, pichunto, claro. Não esquece o meu nome dele. É assim, eu digo... Se querem que eu vos dê um conselho, jovens angolanos profissionais. Se o presidente João Lourenço vos chamar para vocês serem governadores, para serem ministros, não aceitem. Porque o presidente João Lourenço tem um comportamento de uma grande instabilidade. É um presidente que já deu provas claras que não houve. É um presidente que é inseguro. É um presidente que não está a promover a nossa democracia. É um presidente que não inspira. É um presidente que não nos mostra caminho. O que o presidente faz é tipo uma criança que hoje lhe dão um brinquedo e amanhã ele já não quer esse brinquedo. Porque se não, vejamos... Você nomeia uma equipa a coisa de dois anos. Em 2024, quando as pessoas estão a ganhar velocidade, a beleza sem fronteira de... Vocês almoçam com ele? Isso é outra coisa, meu filho. Mas eu não vou mudar o meu pensamento que é para te responder. O que tu tens que perceber é o seguinte. A melhor forma de viveres uma batalha é estar no campo de batalha. Portanto, não se fala de uma batalha sem ter estado num campo de batalha. O presidente João Lourenço está a brincar com o MPLA, está a brincar com a Angola e está a atrasar a vida de muita gente. Porque quando nós assumimos uma responsabilidade, quando alguém nos desafia para uma missão de serviço, nós temos que ter um tempo para conhecer a estrutura, com o nosso plano, a nossa estratégia, e depois passarmos a aplicar a nossa política, claro, no caso político, em resposta à visão do partido. Só que todas as pessoas... Por exemplo, a Mara, a Mara que foi governadora de Cabinda, ele tira a Mara de Cabinda, manda para o Conza Sul. Só que é o seguinte. A Mara, a Mara que ousa... Eu conheço a Mara desde 2002. A Mara era funcionária do Banco Sol. Eu tenho conta bancária do Banco Sol desde 2002, que é onde eu entrei para a Rádio Eclésia e a Mara trabalhava no balcão. E depois ela foi ascendendo meteoricamente e chegou a governadora. Teve no Bengo e agora foi para a Cabinda. Coitada da Mara. A Mara, quando se começou a sentir o Banco quente, lhe retiram de Cabinda, vai para o Conza Sul. Vai chegar ao Conza Sul. Que trabalho a Mara vai fazer? A Mara vai precisar de mais dois anos para convencer o povo do Conza Sul para votar no MPLA em 2027. Só que quando a Mara começar a aquecer o banco, as eleições chegaram e ela não vai conseguir fazer nada. Portanto, e pior do que ter movido pior do que ter movido a Mara do Conza Sul para, aliás, de Cabinda para o Conza Sul foi a exoneração de Job Capapinha. Eu tenho, pá, eu fui eu fui olha, está aqui a mensagem, o Gilberto mandou. Ok. Está aqui, obrigado Gilberto, está aqui a mensagem. Eu fui eu sou sobrinho, assim de respeito, de consideração de Job Capapinha porque eu trabalhei com a mulher dela a falecida tia a tia Tina que eu tinha o canto do catete eu fazia a apresentação dos eventos publicidade e tal. Eu aquele sinal que nós vimos estamos a ver nas redes sociais de Job Capapinha de o povo do Conza Sul festejar a exoneração de um governador eu se fosse presidente da república eu teria muita estaria muito 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 preocupado. O presidente exonerou Maria do Rosário Bragança ministra do ensino superior o que é que ele vai fazer? Vai nomear outra pessoa ou nomeou outra pessoa. Esta pessoa se não tiver os meios se não tiver a liberdade porque assim e mais deixa-me ler aqui exonerou Pereira Alfredo do cargo do governador do Bié segundo estive a ouvir ainda ontem eu publiquei o presidente da república foi confrontado pelo terá sido confrontado pelo governador da província do Bié relativamente aquilo que é a realidade senhor presidente esta é a realidade porque nós não temos isso isso aquilo porque fizemos isso assim 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 e está errado e o presidente segundo aliás vocês podem ir ao meu facebook eu tenho lá o vídeo o presidente terá humilhado humilhado o governador do Bié segundo o jovem que fala na rádio e que grava seria bom que o governador pedisse demissão o governador nem esperou que o governador pedisse demissão perante aquela situação e demitiu ou seja um um o João Lourenço está-se a comportar como um chefe não como líder porque pessoas que querem realmente crescer e que contam com gente com este governador que não teve tempo eventualmente de se demitir e provavelmente este governador terá ouvido a sua demissão na rádio porque João Lourenço já conseguiu nomear alguém sem que a pessoa soubesse e esta pessoa está num programa de televisão eu vou dizer quem é Ângela Mingas e ela recebe as felicitações num programa de televisão sem que ela soubesse que teria sido nomeada do partido é que aceita um cargo porque ela está a ver a oportunidade de ganhar dividendos materiais quando se é governador quando se é ministro nem todo mundo é assim nem todo mundo é assim convenhamos mas pela prática e por uma cultura que se instalou mesmo que eu não pense que uma determinada pessoa será assim acabo de pensar que todo mundo é assim porque fazem parte de um sistema esse sistema está viciado e este sistema ele próprio está tão envenenado que ele já começa a asfixiar-se é tipo um macaco quando você amarra um macaco com uma corda num pau ele de tanto brincar de tanto brincar ele faz tanto não na corda que não fica tão curto tão curto que depois a única opção de salvar aquele macaco aquela situação é cortar a corda porque desamarrar já não é possível o empelar para mim é isso empelar é uma corda que está tão amarrada tão amarrada entre si que ela própria vai ter que ser cortada ele tem que se cortar a corda para poder fazer o diferente e o presidente João Lourenço está a fazer o que? está a amarrar ainda mais a corda e eu dizia o seguinte eu Vítor argumentos se me dessem um milhão de dólares de salário mensal para fazer parte do executivo de João Lourenço eu negaria porquê? porque João Lourenço não sabe lidar com diferenças João Lourenço não sabe lidar com crítica o presidente tem demonstrado uma posição que não ajuda o partido ok? e então eu sei que isso que eu estou a falar aqui é muito forte mas eu tenho muito respeito e eu gostava muito de poder ajudar o presidente e a única forma que eu tenho de ajudar o presidente é dizer-lhe isso que as outras pessoas lhe dizem e ele não ouve senhor presidente o problema não é das pessoas que trabalham consigo o problema é seu o problema é literalmente seu eu tenho 42 anos agora vou fazer daí em novembro e sinceramente eu fui das pessoas que escreveu uma crónica quem tem dúvida vai ao youtube está lá quando o presidente tomou o poço eu fiz várias crónicas de motivação inspiração há uma crónica linda 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 que é que eu ponho uma voz assim senhor presidente não sei meio de quanto é uma voz que eu montei lá está lá porque o presidente mostrou-nos que trazia esperança o presidente mostrou-nos que nós iríamos respirar só que assim passados esses anos não sei o que é que o senhor fez o que é que lhe fizeram e eu até fiz um um vídeo em que eu deixei determinadas recomendações está lá também no facebook está aí quem quiser ir vem ver se o presidente continuar a atacar o efeito se o presidente continuar a atacar aliás não presidente não o MPLA porque o problema não é só do presidente João Lourenço é preciso também que sejamos muito coerentes connosco com nós próprios nesse sentido há muita gente do MPLA que deveria dizer não para ajudar o presidente e diz sim só quando diz sim prejudica o presidente prejudica a si próprio e prejudica-nos a todos os angolanos então eu tenho eu tenho que dizer isso que a culpa não é só do presidente a culpa neste caso é das pessoas todas dos que participam dos congressos dos que estão no comitê central dos que estão no birro político que não conseguem dizer senhor presidente porque têm medo de perder o cargo têm medo de perder as benessas têm medo de perder de serem presas têm medo de serem perseguidas têm medo de serem elas próprias acho que o que o presidente está a fazer é errado o presidente não consegue não consegue sequer aceitar a ajuda dos seus camaradas eu me encontro várias vezes com vários políticos do MPLA com políticos da oposição com comentadores com gente não conheço ninguém ninguém que bata palmas a posição de João Lourenço não conheço ninguém claro com todas as consequências que isso acarreta mas vão para a merda prefiro dizer essa porcaria aqui ok prefiro dizer essa merda aqui agora ok do que verdadeiramente continuar a ver o país a caminhar e o partido a caminhar como estava a caminhar a criando dificuldades para um monte para um monte de jovens que não têm trabalho para um monte de jovens que estão na prostituição na droga na delinquência para um monte de famílias mais velhas começam a apanhar trombose porque porque não têm trabalho eu prefiro dizer essa porcaria toda aqui eu prefiro dizer isso que se lixe o meu conforto que se lixe tudo o resto vão para a merda vocês todos que realmente continuam a contribuir para o país estar como está na desgraça e vão para a merda vocês todos que não dizem ao presidente aquilo que tem que ser dito que ele está errado vocês vão se comportar dessa forma até quando? porque querem ter um cargo? olha eu gostei da crítica dele ele foi sincero não sei mas ele fez uma crítica mesmo muito boa temos noção que o Jelló mexeu à toa é mas não tem que argumentar qual é a tua vibe? às vezes você critica às vezes você não critica às vezes você apoia quer dizer tem que se definir estás aqui ou estás ali tu falas que não é o rapo não eu estou onde tu estás só que não estás nós estamos não estás numa banda onde não sei qual é a banda é isso aqui você está a criticar está a apoiar está a criticar está a apoiar como assim então? deixa definir ok? ou és crítico ou és apoiador não pode ser as duas coisas não funciona assim no mundo tua crítica é boa gostei mas a tua ideia é qual? quer dizer estás a nos confundir a tua opinião minha família nos comentários desse vídeo se você gostou deixe o teu like não te partilha para mais o seu acesso a esta informação que dizemos a Angola e abençoa Máshira Guar e calma família não te partilha não te partilha